A mãe desaparecida é uma morta-viva. O único ser que representa Deus, mãe. Meu encontro com a dona Jovita Belfort, 20 anos depois, o cruzamento misterioso do Rio de Janeiro, caso Priscila Belfort. Como é que pode 20 anos, 20 anos sem alguma resposta, mas nenhuma, para a família Belfort? O desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, que hoje mora fora do país, desafiou a polícia carioca durante dois anos. Bateram cabeça, pessoas foram presas. Depois uma operação no morro do Rio de Janeiro, que acabou culminando com pessoas mortas. Mas até hoje, 20 anos, uma mãe e uma família sem respostas. Como que alguém desaparece do centro do Rio de Janeiro, dessa forma, e nenhuma pista? Morta? Onde está o corpo? A quem interessaria a morte de Priscila Belfort? Ou o desaparecimento de Priscila Belfort? Eu fui até o Rio de Janeiro, ouvir a pessoa que mais sofre entre todas elas. A mãe. O desabafo de Dona Jovita e um apelo emocionante que ela vai fazer às pessoas que sabem do paradeiro da filha. A maior dor da humanidade é a perda de um gente querido, né? É a coisa que é o maior sofrimento do ser humano. Mas o maior sofrimento do ser humano não é a perda, é não saber aonde ele se encontra. Eu falo que é como se fosse um enterro diário para a família. Vejo na época família, mãe e o próprio lutador pedindo ajuda da população e do Brasil para qualquer denúncia e informação a respeito de Priscila Belfort. O lutador Vitor Belfort e a esposa Joana Prado resolveram fazer uma campanha de apelo à sociedade com a ajuda de amigos, parentes, artistas e esportistas aqui na casa deles, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Que até o momento Priscila Belfort continua desaparecida. Priscila, assim, é uma menina que é um doce com todo mundo. Ela sempre foi mais do que da paz. Ela, é como eu estava falando, ela trata desde o presidente da república, assim, é um faxineiro. Já temos quase dez dias, gente. Então, por favor, ajudem. Ajudem. Vitor Belfort se emocionou e pediu para se alguém estiver com Priscila, não faça mal à irmã dele. A gente pede que essa pessoa possa ter uma piedade da família e poder... É mesmo, ela pode ser anônima, denuncia, ela vem para casa, a gente não quer... A gente só quer a vida dela de volta, a gente quer poder abraçar ela, a gente quer poder ter ela aqui na minha casa. Não quero outra coisa, só isso. Como todo caso policial, especulações e achismos cercaram sempre o caso Priscila Belfort. Todas as vezes que eu converso com mães, com famílias de desaparecidos, desculpa falar para a senhora, todas vocês têm o mesmo semblante. É porque a dor é igual. Eu falo que a gente faz uma família de dor. A vida passa a ser em preto e branco. A cor perde, a gente perde a cor de tudo. E a gente para naquele momento onde o filho desapareceu. O meu sentimento, você hoje está conversando com a Jovita de 2004. A dor é igual, a saudade é igual, a tristeza é igual. É tudo igual. Só a vida lá fora que muda, mas a gente não muda. Enquanto não tem uma resposta, você, como eu falo, você fica, você cai num poço que não tem fim. Você entra num túnel que não vê a luz do dia, da noite. É muito, muito, muito difícil viver o que uma mãe de desaparecido passa. Obrigado por estar me recebendo. Se nós estivéssemos num país mais sério, de uma polícia que funciona, claro, não estou aqui generalizando, a senhora estaria 20 anos sem resposta. 20 anos. É uma vida dentro de uma outra vida de espera, de dor, de impunidade, de incerteza, de revolta. Eu falo que quem tem um parente, principalmente um filho desaparecido, é pior do que a morte. Porque a morte nos une todos nós que estamos aqui. A gente veio para morrer. Infelizmente, é o que acontece. A gente não quer, mas é o que acontece com todo mundo. Nasceu, vai morrer. Agora, você nasceu, ninguém quer uma pessoa desaparecida. Eu posso ficar à vontade para perguntar tudo para a senhora? Tudo, 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 tudo. Se eu tiver resposta, eu vou responder com toda sinceridade. E quero muito agradecer de receber você aqui em casa, Geraldo. Aos seus, as pessoas todas que te assistem, meu, boa tarde. Porque, para a gente, que tem um filho desaparecido, mostrar a foto é muito importante. Porque o desaparecido, você só vai saber com a foto. Quem é essa Priscila? Então, te agradeço muito você estar aqui hoje no Rio de Janeiro, comigo, na minha casa, com a sua equipe. Seja muito bem-vindo e agradeço demais. A senhora acha que um dia vai tocar o telefone? A senhora acha que um dia vai ter resposta? A senhora acha que um dia, antes da senhora partir, algo vai acontecer. Dizem que coração de mãe nunca se engana. O que diz ainda 20 anos depois o coração dessa mãe? Pois é, você falou uma coisa que é estranha para muita gente. Mas eu viajar, sair do Rio de Janeiro, é um problema seríssimo para mim. porque eu olho para esse telefone, esse telefone aqui, eu tenho um telefone de linha fixa. E a gente mantém até hoje, porque é um número muito antigo. Então, assim, eu tinha certeza que ele iria tocar. E até hoje ele não tocou. Então, assim, eu sair da minha casa, é a coisa mais difícil. porque eu estou sempre esperando esse telefone tocar. Como eu falo, eu vivo um luto diário. E nesse luto diário, que é diferente do luto da morte, porque eu tenho uma ausência da minha filha, então ele é um luto. O telefone, para mim, principalmente esse número, sair de perto dele, é um problema sério para mim. Muito sério. E eu acredito que agora, com esse documentário, depois de 20 anos, que eu tive coragem de me abrir, foram quatro anos fazendo esse documentário. E eu realmente espero que venha uma resposta, até porque, se for um crime, o crime prescreveu. Porque no Brasil, a gente tem isso, o crime prescreve. São pouquíssimos países que têm esse tipo de lei. mas aqui, crime prescreve. Então, eu acho que isso agora é um incentivo para o vizinho, para o parente, para a prima, para a tia, para a mãe, quem sabe, realmente, fazer a denúncia do que aconteceu para acabar com esse sofrimento. porque o caso da Priscila, eu falo que eu não tive sorte. Porque quem vai ver o documentário, vai ver quantas coisas aconteceram e eram, aparentemente, tudo furado. Então, eu acho que agora, Deus vai falar, não, minha filha, chega, agora eu vou resolver a sua vida. A senhora acha que esse documentário, nesse momento, pode despertar em alguém, em autoridades, ou alguém que saiba sobre o caso? Porque eu digo uma coisa para a senhora, mãe, eu fui repórter policial, 24 anos, mas eu limitei, depois da televisão, com tudo, eu fiquei, mais de 35 anos, 35 anos, trabalhando com polícia em corredores de necrotérios, de ML, de delegacias, enfim, eu conheço esse mundo criminal. Não há nenhum crime, que, ah, teve algum crime que ninguém, que ninguém soube? Não. qualquer crime, alguém sabe algo sobre ele. Se é quem cometeu, a família de quem cometeu, do criminoso, nunca, ah, mas não, impossível, a pessoa que cometeu, se foi um crime, esse crime, existe sempre um núcleo de pessoas que sabem, e ele não fica num pacto de silêncio, há de eterno, até o fim, ninguém vai saber, impossível, mãe. Então, eu acredito que um dia, quem cometeu, quem estava do lado, por trás, família, vai falar algo. É, eu, eu, faço do meu pensamento o seu, porque, desde o primeiro dia, o ser humano não foi feito para viver nessa incerteza. Da maneira que eu acordo e vou dormir, entendeu, não existe corpo humano que resista a isso. Eu acredito que ela esteja com alguém, ou alguém tenha acolhido por algum motivo. nós temos dois casos no Brasil. O caso Elisa Samúdio, desapareceram com o corpo, e o caso de Priscila Belfort. como jornalista, seria um prêmio, através do nosso trabalho aqui, dar uma resposta a ela. Mas essa resposta não é uma investigação jornalística. Não é. É uma investigação policial. Polícia do Rio bateu a cabeça dois anos... Geraldo, eles investigam ainda? Não vou mentir. Nada. Estaca zero. Como que a polícia não consegue... E olha que a polícia é o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro não é para Amador, tá? Nós sabemos que existe lá no Rio de Janeiro facções criminosas que coordenam, que mandam o crime. Mas, aparentemente, não tinha nenhuma prova de que a Priscila, uma moça doce, teria ligação com qualquer partido, absolutamente nada. Nada. O desabafo de Dona Jovita continua. É um recado da Ultrafama do Geraldo. É um minuto e meio. Eu volto e a gente continua. E você, vem para a melhor promoção do Brasil. Já são centenas de ganhadores com a promoção Cid Oliveira Ultra Prêmio. Ainda dá tempo, Geraldo Luiz, dá de você concorrer a prêmios diários e semanais. E, principalmente, tá chegando, hein? Novembro agora. É um sorteio de 150 mil reais. Já pensou? Platéia, quem quer concorrer a isso aí, 150 mil reais? Sente. Pega a minha platéia lá, pega a minha platéia. Quem quer concorrer? 150 mil. É só você comprar a partir de 50 reais de produtos da linha Cid Oliveira ou no site ou nas lojas físicas. E para concorrer a esse prêmio e muito mais. Assista agora o depoimento de um dos ganhadores dessa promoção, Cid Oliveira Ultra Prêmio. Rodou! Muito bem! E você, quer ser o próximo ganhador? Compre agora e participe. Acesse ultrafarma.com barra ultraprêmio e faça o seu pedido em um dos canais participantes. Além de prêmios diários semanais da promoção, como acabamos de assistir, você ainda pode participar ao vivo do meu programa e as terças-feiras Ultra Prêmio Show comigo aqui na Rede TV e ganhar até 5 mil reais. É dinheiro que não acaba mais. É por isso que a promoção Cid Oliveira Ultra Prêmio é a melhor promoção do Brasil. Vamos lá, junto com a gente! Estamos de volta agora às 7 horas e 38 minutos. 7 e 38. Vamos continuar vendo agora. Dona Jovita, a senhora está me assistindo agora no Rio de Janeiro. Eu espero que alguma coisa aconteça depois da exibição desse seu desabafo. Vocês vão ver a que ponto que chega a dor. Vocês estão percebendo o peso da lágrima dessa mulher? É só mãe que tem isso por nós. Vocês estão percebendo a grossura da lágrima da Dona Jovita? Dá pra vocês perceberem aí no seu televisor? Isso só mãe tem por nós. Talvez, pai, essa mulher precisa de uma resposta. Secretaria de Justiça do Rio de Janeiro, vocês vão deixar esse caso em aberto? Isso é um tapa na cara da polícia do Rio de Janeiro. Incompetência, omissão, 20 anos sem a resposta. Impossível isso. Vamos continuar vendo. E eu fui entrevistada, eu falei, alguém sabe, pelo menos uma pessoa sabe. É isso, exatamente. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu faço aqui, né, aproveitando esse espaço tão importante, essa mídia tão importante, que, como eu falei, né, vizinho, tio, primo, mãe, ou a própria pessoa, se compadeça, porque nós não estamos falando de dois dias, nós estamos falando de 20 anos, duas décadas, que essa pessoa ou essas pessoas tenham a misericórdia, porque é só a misericórdia, não é nem a coragem, é a misericórdia de pegar um telefone e fazer, nem que seja uma denúncia anônima, porque o crime prescreveu, ninguém mais vai ser punido. a senhora teria coragem, nem sei se é essa palavra, mãe, e eu acredito também que o que eu estou fazendo agora aqui com a senhora não é uma entrevista, mas sempre atrás de tudo aquilo que eu fiz na minha vida, sempre tive por trás de mim, na frente, uma força espiritual que me conduziu a esclarecer, eu já esclareci através da minha voz, muitos crimes foram desvendados, a senhora não tem noção, um dos crimes mais bárbaros do interior de São Paulo, 35 anos depois foi desvendado pelas minhas mãos, 35 anos, é uma missão que você tem, né? Olha, a senhora teria coragem de olhar para essa câmera e falar talvez com a pessoa que possa estar depois de 20 anos olhando e dizendo só teria coragem de olhar para essa câmera e falar talvez com essa pessoa que tenha cometido esse crime ou que saiba sobre a sua filha e falar diretamente com ela agora? Eu tenho, eu tenho, gostaria muito que isso se tornasse uma realidade, que essa pessoa que sabe, que fez, que ouviu falar porque eu tive, eu e meu filho, nós somos cristãos e lá em São Paulo quando a gente estava junto para ver o documentário numa noite a gente sentou e orou bastante e o meu filho já tinha perdoado essa pessoa eu ainda relutava bastante mas daquele momento em diante eu quero falar para você que fez o que sabe e que mantém isso em segredo nós já te perdoamos seja o que for até criminalmente civilmente você não vai ser não vai ter nenhuma nenhuma coisa contra você mas acaba com o nosso sofrimento porque tem uma parte minha da minha irmã da Joana até dos meus netos que está morta dentro da gente que é a parte da Priscila que é o nosso sangue e a nossa carne tenha coragem tenha coragem mesmo a misericórdia e fala eu hoje vou fazer uma boa ação eu hoje vou tirar de mim essa carga porque deve ser uma carga você levar isso e denuncia liga para a rede TV liga para a produção do Geraldo aqui no Rio tem o 2253-1177 2253-1177 tem o 190 no Brasil inteiro onde você estiver mas fale fale porque você não imagina o que o meu coração sofre ele é apertado ele é amassado todos os dias quando eu acordo e não tenho uma notícia da Priscila o que aconteceu seja o que for mas fala fala porque eu não aguento mais 20 anos nem vou estar aqui então faz essa boa ação antes que eu deixe esse mundo eu preciso de saber o que aconteceu com a Priscila é só isso é uma resposta eu preciso dessa resposta e está com você essa resposta então tenha coragem tenha misericórdia fale fale o que aconteceu com a Priscila tira esse peso de você não importa porque eu já te perdoei de coração de verdade é isso Geraldo que a sua voz ressoa por esse Brasil afora e traga essa resposta pra mim eu só preciso disso a verdade pronto eu não posso nenhum de nós podemos entrar dentro da sua alma mas quem é pai e quem é mãe e que está assistindo nesse domingo consegue só num fragmento fragmento de saber quando os nossos filhos pegam resfriados quando eles saem pra uma festa e demoram pra voltar que a gente só dorme quando a gente ouve o barulho da porta aí aí falou ela chegou ele chegou aí a mãe dorme o pai dorme faz 20 anos que essa mulher que a porta não abre que o telefone não toca e que eu não durmo eu cochilo eu tenho certeza na verdade a senhora a senhora não dorme mais a senhora não tem uma geraldo eu consigo sorrir eu consigo ter um alívio a senhora tem talvez só consiga ter apenas algumas horas de 365 dias do ano que seja um dia de felicidade qual foi o seu um dia de felicidade é com meus netos alegria eu imaginei falei com meus netos eu amo meus netos eu fiz esse documentário pra eles conhecerem a tia deles eu quando converso com eles quando eu tô com eles quando eles mandam uma foto pra mim pelo zap a gente quase todo dia dá bom dia boa noite é o meu momento de felicidade Davi a Vitória e a Kiara e eu melhorei muito da minha saúde por causa do meu neto porque eu tava muito mal de saúde muito mal mesmo eu depois que eu botei o stent eu continuei engordando engordando até o meu cardiologista que é meu amigo doutor Claudio ele falava Jovita você é a única paciente minha que engorda com stent todos tomam vergonha na cara emagrece e o meu neto um dia ligou pra mim e falou vó eu sou tão preocupado com você com a sua saúde emagrece eu quero te ver na minha formatura eu quero te ver quando eu estiver jogando e ali eu falei pra ele meu filho eu de hoje em diante até eu emagrecer eu não vou comer um doce porque o doce é o meu remédio pra ansiedade pra tristeza eu tô nervosa eu pego um pedacinho de chocolate e aquilo parece que dá um alívio e eu falei olha de hoje em diante eu não vou comer doce enquanto eu não emagreci eu emagreci quase 60 quilos na covid por eles pra minha saúde melhorar um pouco pra minha vida esticar um pouco e ver ele se formando eu fiquei muito feliz vendo ele no programa da NFL na rede TV ele e o Vitor falando meu deus do céu trocar de mão o que ele fez ali Davi? ah não sei acontece acontece né a parte do jogo algumas vezes vai ter umas jogadas que dá pra explicar aconteceu e tem que ir move on pra next play até que ele teve um jogo muito bem depois dessa jogada e jogou muito bem imagina se ele não troca aquela bola de mão não era o esporte dos meus sonhos pra ele porque eu já tinha sofrido muito com o Vitor lutando vocês devem estar perguntando Geraldo porque você não está soltando a mão dela é que eu também não soltei a mão dele não é pra fazer uma transfusão transfusão de proteção transfusão de carinho transfusão de não vai soltar mais a minha mão é essa função nossa humana vai acompanhar é isso sabe eu queria tanto se Deus quiser o seu programa pela sua sensibilidade vai dar a notícia o que aconteceu com a Priscila realmente vocês estão olhando pra uma pessoa que está morta eu sou uma morta-viva a mãe desaparecida é uma morta-viva mas olha deixa eu falar uma coisa com a senhora toda toda mãe é uma das palavras mais curtas e mais único ser que representa Deus mãe 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 suporta mãe da vida mãe morre mãe então esses 20 anos a senhora sabe que a senhora nunca esteve só essa dor tão grande tão gigantesca mas mãe eu vou lhe falar te olhando como filho acalme teu coração porque a senhora terá resposta a senhora terá resposta tá a senhora terá essa resposta porque eu creio 20 anos dessa dessa ausência dessa incompetência porque sim 20 anos e a polícia não conseguir dar um direcionamento e falar olha foi aqui olha não temos a certeza mas e o duro que não é apenas o caso da Priscila tantos outros silêncios de filhos e filhas desaparecidas ou pela parte do crime ou por terem desaparecido e nunca mais não sabe o que foi existem outras mães como ela e outros pais na mais absoluta igual dor desses filhos que sumiram e ninguém sabe eu falo isso que a minha luta a Priscila me deu essa missão a porta voz que não é só a Priscila eu nunca falo só da Priscila eu falo de todas as mães hoje vão desaparecer pelo menos umas 230 pessoas no Brasil então isso não pode mais ficar como uma coisa qualquer desaparecimento é uma coisa séria que envolve tráfico de pessoas que envolve pedofilia que envolve tráfico sexual trabalho escravo envolve tantas coisas ruins que não dá mais para a sociedade brasileira achar que desaparecimento é uma coisa ah desapareceu vai aparecer ali não tráfico de órgãos não é brinquedo nós somos mais ou menos o quarto país de de mandar essas peças que são chamadas como peças e são vendidas essas peças são vendidas essas peças é exatamente o tráfico de pessoas é o único que dá muito dinheiro eternamente então assim a sociedade brasileira não pode mais achar que desaparecimento é uma coisa séria e bate na porta de qualquer pessoa de qualquer pessoa então assim a gente fala da vulnerabilidade como tudo aqui no país recai mais para as pessoas vulneráveis mas não é essa não é a verdade só o que que aconteceu com a sua filha o que que a senhora sente que pode a única provável isso sim acredito que pode ter acontecido já do resto das especulações dos achismos mas isso talvez possa ter é hoje eu tenho quase toda a certeza que não tem envolvimento nenhum com o tráfico eu tenho quase toda a certeza a única vez que uma pessoa sentou e falou assim para a televisão que foi no Fantástico a Elaine que foi esse o depoimento da Elaine que ela tinha matado a Priscila com a turma dela porque o namorado dela tinha uma dívida de nove mil reais então eles acharam que sequestrando a Priscila ia fazer o namorado pagar essa dívida enfim foi a única vez que se falou assim seriamente né eu nesses 20 anos eu já pensei de tudo tudo que você possa imaginar até que ela caiu num buraco eu já pensei de tudo tudo menos que ela foi abduzida porque eu não acredito em disco voador nunca vi nenhum nem ninguém viu nenhum então assim eu já pensei de tudo mas eu acho que hoje a polícia deve abrir várias frentes eu fiquei muito triste na época com a família do namorado da Priscila que não era o traficante era do asfalto muito bem nascido muito bem educado aluno do Santo Inácio então uma família bem financeiramente então a Priscila nunca namorou o traficante então a família com o poder que ela tinha ela se ausentou totalmente da nossa vida muita gente na época querendo ajudar 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 e eles não ajudaram isso é uma mágoa que eu tenho porque como eu falei para a mãe do rapaz eu tenho um filho homem o Vitor se fosse ao contrário a namorada do Vitor desaparecida mesmo com pouco tempo que eles tinham três meses de namoro já se conheciam há mais tempo eu estaria sentada do lado dela perguntando o que que precisava então isso é uma mágoa que eu tenho nesses 20 anos entraram em contato buscaram ajuda não nunca seu telefone tocou como que a senhora está não nunca então assim isso é uma mágoa que eu tenho nesses 20 anos nunca 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 então assim eu que liguei para ela para desabafar isso que eu falei aqui agora então assim eu para te falar a verdade é eu acho que uma pessoa sabe eu acho que uma pessoa levou a Priscila para quê para onde eu não sei se você me perguntar o que que eu quero eu espero ela viva se eu posso escolher aqui o final eu estou sempre escolhendo ela entrando por essa porta isso é esperança isso é pedido para Deus isso é mesmo 20 anos fala assim Geraldo como que essa mãe como que essa mulher fala 20 anos alguém desaparecer de repente toca o telefone ela está lá ou bate na porta oi mãe parece isso só em filme provável possível que é verdade mas assim agora nem tanto eu converso sobre a Priscila com os porteiros mas logo no início a gente conversava bastante e todos eles falavam a dona Jovita o que a gente mais quer é ver Priscila nessa portaria chegando aqui para a gente dar essa notícia pelo interfone então assim eu não sei o que aconteceu eu só sei o seguinte você sabe ou vocês sabem eu quero uma resposta eu acho quando você falou 20 anos a maioria acha que não está viva pode ser que ela não esteja viva não importa eu preciso dormir essa noite com essa resposta porque eu só cochilo se eu durmo 3, 4 horas por dia é muito é muito porque a cabeça não para não para porque eu deito e penso Priscila tem papelão para dormir na rua ela está numa casa ela está sendo bem tratada né ela está sendo tem comida para ela todos os dias então assim não para e no início para mim era muito difícil tudo tomar banho comer dormir porque eu pensava Priscila está comendo então também não quero comer porque ela não estiver comendo Priscila era uma menina cheirosíssima não é que ela fosse super vaidosa mas ela gostava de se cuidar então eu fico pensando será que pentearam o cabelo dela hoje eu não sei eu não sei Priscila está de cabelo comprido curto eu não sei Priscila está comendo Priscila tem remédio porque se ela estiver viva em algum momento ela ficou doente também não sei e esse não sei enlouquece você eu falo que eu sou um milagre de Deus de estar em pé hoje sou um milagre mesmo de Deus porque a força minha jovita não estaria aqui mais eu sei que eu não estaria aqui mais eu quero que vocês saibam que essa dor não é da jovita como eu falei é da Maria é da Joana é da Raquel é da Luciana são de todas as mães isso eu estou sentada hoje aqui mas eu represento aqui pelo menos umas 40 mil mães que sentem a mesma dor a mesma saudade